Não播ou o Enelho, não é? Você já me lembra? Eu tenho uma brecha no concurso. Eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito... Eu estou muito... Eu estou com o Rua do Rio portão. Eu estou com o Rio portão. Eu estou com a sua frente. Eu estou com o Rio portão! Obrigado.